O ex-secretário de comunicação do governo federal foi a quinta pessoa a ser ouvida pela comissão da Covid-19 no Senado Federal. O jornalista José Maria Trindade tem os detalhes. Pois é, olha, enquanto todos pensavam que o ex-secretário de comunicação do presidente Jair Bolsonaro, Fábio Van Garni, seria o homem bomba para acusar o governo, ele teve e foi muito trabalho para se defender no plenário da CPI. Foi um massacre e uma indicação clara do que espera no plenário da CPI o general Eduardo Pazuello, o ex-ministro da Saúde que está se preparando e vai passar por esse interrogatório que está sendo cruel demais no plenário da CPI. O relator da comissão, o senador Renan Calheiros, já antecipou que não se trata ali de investigação sobre desvio de recursos públicos, mas sim sobre omissão, no caso da pandemia, ou mesmo ação equivocada do governo. É a caça ao presidente Jair Bolsonaro. O ex-secretário de comunicação, Fábio Van Garni, enfrentou dificuldades no plenário. E a vida política nos surpreende mesmo. Imagine, o senador Renan Calheiros pedindo a prisão de alguém foi o que aconteceu no plenário da CPI. De Brasília, José Maria Trindade.